Hoje a gente vai abrir um Lucky Block secreto do Luca aqui no GTA V E eu tô com os meus dois amigos, Steve e Gi O Steve tá com uma fantasia ali, galera, porque a gente acabou de gravar um vídeo E Steve, fala aí Tira essa voz, a voz do Steve tá zoadona Pessoal, olha só, antes do vídeo começar, eu quero que você deixe o seu like Se inscreve no canal, por favor E vai no canal dos meus amigos, a Gi e o Steve, beleza? Então, olha só, gente, vocês estão ansiosos pra gente abrir os Lucky Blocks do Luca hoje? Eu tô ansioso Ih, que voz de estar com uma rachada é essa, Steve? Pera, pera, pera Ah, não O Steve tá acabando de ficar da dia é pior, Gi Ah, pronto, aí, arrumou, arrumou Voltou, voltou Voltou, voltou ao normal Mas, olha só, eu não faço a menor ideia de como que a gente pode abrir esses Lucky Blocks, vocês sabem? Muito menos eu Eu muito menos ainda Vai, Steve, você falou que sabia, Steve Você falou que sabia Eu sabia? Ela é? Aqui, ó Não, inventa aí, então Você falou que sabia Tá, tá bom Podemos fazer assim, ó A gente vai até a praia e vai colocar os Lucky Blocks Daí cada um abre Daí a gente vai ver quem que vai pegar a melhor coisa Mas você tem a Lucky Blocks aí? Porque eu não tenho Eu acho que a gente deveria encontrar o Lucky Blocks primeiro Pra depois a gente conseguir tentar abrir e ver o que vai estar dentro, né, mano? Eu acho que é uma boa São os Lucky Blocks secretas do Luca, então faz sentido a gente abrir lá na praia, né? Perto da água Sim, porque é a casa dele, né? Não fazia questão de a gente abrir no fogo Exatamente Ai, mas como seria bom se tivesse... Olha o que eu achei! Meu Deus, um texugo gigante Ah, um texugo gigante Volta aqui, texugo! Volta texugo, vou cassa ele, vou cassa o texugo, toma Caraca, ele errou? Não! Pronto Eu sou muito bom de mira Ele não é mais rápido que uma bala Ele é mais rápido que uma bala Vocês são mal, hein? Agora que a gente tá aqui... Ele é mal! Agora a gente tá aqui na selva, mano Eu acho que esse texugo gigante, ele é o responsável por ter o Lucky Blocks do Luca dentro do estômago dele É verdade! É verdade! É o texugo da Lucky Blocks Saca só, saca só O texugo que estiver dentro Dá licença, o Gi Ai, não, desculpa, Gi Toma Toma Nossa senhora Aí, toma Pronto, o Lucky Blocks! Nossa, o Lucky Blocks, beleza A Lucky Blocks apareceu na minha mochila, Steve Sério? Como que é isso? Meu Deus do céu, deixa eu ver aqui Sei lá, vê se tem a minha mochila aí Vê Deixa eu ver Pera aí, pera aí, eu vou conseguir, conseguir Ô Gi, tava botando a mão no lugar Toma! Ai, toma Tá bom, ai, meu Deus do céu, tá Então eu acho que é melhor a gente ir pra pra praia Porque a gente tá muito violento no meio desse matacal É verdade, Gi, a gente tá sobrevivendo no meio da selva já faz três meses, né, Gi? Uhum Ó, pega um pedacinho aí, tá gostoso? A Gi tá comendo o texugo? Hummm É, cara, vocês são enjoados, não tava muito bom, viu? Não, deixa eu provar Falou quem bebe água da privada, vamos lá É, falou Tu mesmo, né, Steve? Deixa eu provar ele aqui Ai, ó Aí, ó Ô Steve, como seria bom se estivesse um carro com quatro portas, não é verdade? Sério? Sério? Mas eu pedi, então, o que que você não pede chorando que eu não faço sorrindo? Hahaha Será que a gente encontra aí no meio da selva aí, mano? Acho que aqui na selva costuma ter um escarro maneiro, né? Uma BMW, serve? Eu acho que tem uma BMW, achou, achou? Aí, achou aí, boa, boa, boa Eu tinha visto ela em algum lugar Tirei da minha mochila, aí ela tava... Ah, se aqui não viu, ela tava do teu lado Gim, entra na mala aí Se fosse um texugo... Ela sem pressa Na mala? Hahaha Mimim Boa! Nossa, essa BMW voadora! Galera, amerece muito o like de todos vocês e a inscrição do canal Vai, Steve! Uhuuu! Boa pra praia Hahaha Vai ser meio difícil, a gente vai chegar lá, não sei inteiro, mas a gente vai chegar lá um dia Vai, Steve, acelera esse ajuste aí Nossa, gente! Aí, eu tô acelerado Chegamos na praia Nossa, Steve, olha ali Corre! Não! Ah! Pronto Ó, agora é só a gente abrir a Lucky Block aqui, ó, que a praia é o lugar perfeito Beleza, Steve, eu acho que pra eu... Tá, eu vou botar a Lucky Block, calma aí, fica esperando aí Vou botar a Lucky Block Botei, 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 botei Beleza, Gi, beleza Ah, meu Deus, tem outro ali Tem outro Lucky Block enfiado na terra aqui, olha esse aqui enfiado na terra, que loucura Ele se mexe? Meu Deus, ele voa Nossa! Que loucura, Gi, cadê o Steve, Gi? Ele sumiu Ok, voltou Nossa senhora Será que ele engoliu o Steve? Sei lá, só sei que esse aqui são os Lucky Blocks secretos Eu sou a Lucky Block do mal e eu quero pegar vocês O que é que ele fez aqui? Ah, isso aí é o Steve disfarçado, ele pegou o Lucky Block também Funcionado, funcionado Funcionado É o Steve disfarçado, acho bacana, toma Quem é Steve? Quem é Steve? Quem é Steve? Pronto Agora vocês vão ter que abrir esse Lucky Block, né? Beleza Tá, Gi, eu acho que essa arma aqui é a arma que abre os Lucky Blocks Então deixa o like pessoal para eu abrir esse Lucky Block e ver o que tem dentro dele 3, 2, 1 e 1 Uou Nossa senhora Olha só Galera O Lucky Block virou o Lucky Block da Julia e gerou a Julia Que maneiro Gi, você consegue se transformar nela, Gi? Eu acho que se você chegar perto dela e atirar nela na cabeça, eu acho que você vira ela E você dá um soco assim? Nossa senhora, ela vai virar, ela vai virar a Julia, ela vai virar a Julia, eu tenho certeza Será que ela vai virar a Julia? Calma, deixa eu usar a arma mágica aqui e toma Pronto, agora ela vai se transformar Só espera um pouquinho, Gi Espera um pouquinho em cima dela aí que vai virar, eu tenho certeza Caramba, que da hora esses Lucky Blocks do Luca Tá, agora esse daqui eu tenho que abrir também, né? Vamos dar uma olhada pra ver se eu consigo abrir esse Lucky Block aqui E daí a gente ver qual que é a surpresa que vai aparecer 3, 2, 1 e 1 Uou Nossa senhora Eu virei o Luca, pessoal Que maneiro Caraca, que irado Tá, beleza, muito legal Agora deixa eu ver se se eu entrar na água e me transforma em monstro Ai, parece que eu não me transformo em monstro ainda Eu acho que eu vou precisar abrir mais um Lucky Block Pra eu poder ter o poder de me transformar em monstro Aqui no GTA com Lucky Block Criança, criança, criança Para de correr na praia, pelo amor de Deus Eu sou o fiscal dessa praia Eu não quero ninguém correndo por aqui, tá ligado? Você parece um amigo meu chamado Kamui O quê? Você? Quem é Kamui o quê? Eu não sou ninguém não, irmão Opa! Para de correr na praia, garota Pelo amor de Deus Eu não quero que ninguém caia na praia Não posso estressar, mano A Gi virou a Julia Ai, não, 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 não Eu sou, eu sou Você veio, eu consegui Meu Deus, Gi, boa Tira onda E eu virei o Luca Olha só pra mim Eu sou Você tá feio Ai, você tá feia Vou correr dessa praia, socorro Já tem gente já daqui Estranho, Gi Eu quero ter a mesma voz do Steve Eu também achei Eu acho que ele tá trocando a gente Beleza, mas olha Pelo menos eu me transformei no Luca E você na D É, achei Agora bora sair daqui Com essa BMW E ir pra próxima localização de Lucky Blocks Eu acho que aqui na praia Lá no fim do Pira A gente pode encontrar Mais alguns Lucky Blocks E quem sabe a gente não acabe encontrando O Steve, toma Uou Nossa Meu Deus Toma Meu Uou Nossa Senhora Que doideira Que bagunça que a gente tá fazendo aqui, hein, Julia Beleza, beleza Pula, 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 pula Uou Nossa, beleza Eu acho que O Steve tá aqui Meu Deus Você fala Toma Quem são vocês? Socorro, pula Eu tava no céu E eu caí com uma chuva Eu evaporei como mar e caí com uma chuva Uau Que legal Olha, eu me transformei no Luca Eu sou Brick E ela era a Gi e se transformou na Julia Com o Lucky Block do Luca Que legal E esse cara é um otário que tá andando na praia Toma Sai Eu quero esse quadriciclo pra mim Eu quero esse quadriciclo pra mim E agora hein, hein, hein Eu preciso achar uma Lucky Block pra mim Porque só vocês viraram monstrinhos É verdade Eu acho que você vai poder se transformar no Alberto, hein No Alberto? É Mas eu acho que vai aparecer mais uma Lucky Block aqui na nossa frente agora É... Drug Package 2 Eu acho que aparece Talvez Mais o que? Drugs Enquanto isso eu vou quebrando esses castelos de areia Aqui do pessoal da praia Uou Apareceu ali o Lucky Block Olha que incrível Estive Apareceu em cima de mim Calma, calma, calma Estive Fica aí Eu vou atirar nesse Lucky Block Não, 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 não Não, não, não faz isso Não faz isso Não faz isso Uou Nossa senhora Ai meu Deus Ai eu não queria virar espinhoso não Galera Eu acho bonitinho Nós somos o Luca, o Alberto e a Julia Sai daqui Sai daqui nada cara Essa é a aventura mais irada que eu já fiz na minha vida Foi super sensacional A gente é os três melhores amigos A gente poderia virar as três espias de mais Alberto Você não tá tão suspeito hein Alberto Mas beleza Olha só gente Eu acho que só falta mais um Lucky Block Pra eu poder me transformar no Luca Monstro Marítimo Você consegue encontrar mais um pra mim ou... Toma Ai não, tá bom, tá bom Eu vou transformar esse cara aqui ó Eu vou transformar esse cara em Lucky Block Ai me quebrei Ai ai Tá, cadê eles? Tenho que procurar eles pra ver se eu acho Steve Tem mais Lucky Block lá, será? Acho que tem, é só você vir Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver se tem mais Lucky Block pra ir Tem um voando ali galera Beleza, eu vou atirar nele agora em 3, 2, 1 e... Uou Uou Nossa galera... Ah, pra você se dar bem nesse vídeo Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura muito épica Comigo com a Julia e com o Alberto Comigo né, por que que eu sou o último? Ah, porque você é o mais bastinha né Quem gostou deixa o like, se inscreve e até a próxima Valeu, falou e fui Tchau Tchau